Fala aí turma, boa noite, seja bem-vindo ao meu canal de vídeos. Hoje nós estamos aqui com o VR9000 do amigo Paulo, Paulão, daí de Barretos, tá? O rádio foi trazido pelo Zé Carlos. Então o Paulão mandou até um bilhete aqui. Liga depois de algum tempo e ele começa a correr frequência. Ele tem portadora em SSB. Só que eu fiz um teste aqui, presencial, na presença do Zé Carlos. Eu vou estar mostrando para vocês. O rádio não precisa de tempo não. Ele já corre frequência já de início. Tá aí, não para. Cavalo doido, disparado. Deixa eu ver. O neon light dele acende bem fraquinho. E o rádio não para de correr frequência. Tá aí. Olha lá. O frequencímetro dele está muito atrasado. Então o rádio tem problema aí na parte do VCO. Ou pode ser aquele mesmo oscilador. Os osciladores, os cristais. Tem que dar uma olhada no que é. Acredito que não vai ser cristais não. Porque ele... Vamos ver aqui. Tá. Minha M. Vamos colocar antena, né gente. Se não tem um bico alongado aqui pelo jeito. Aqui que eu já vi. E o rádio ainda está continuando com a refrequência. Parou. Vamos ver então. O rádio tem potência. Em banda. Olha lá. Em banda ele fica, olha. Olha. Vai levantar o voo. Não dá. Não dá. Em USB. Tem. Olha lá. Oi. Oi. Olha lá. Também está feio aqui. Vamos abrir o rádio. Vamos ver o que esse rádio tem. Até agora eu não abri o rádio para ver. Para matar a minha curiosidade. Ver o que já foi feito nesse rádio. VR-9000. Mecanicamente parece ser bem judiado, né. Aparentemente também está bem sujo. Vamos ver. O que esse rádio tem e não tem. Com o rádio. Ele é iluminação. As coisas que eu vejo ali parece estar original. Mas as aparências enganam, né. Vamos ver. A gente vai partir de uma averiguação. Uma inspeção geral nele. Principalmente na linha do TXRX. A linha de 8 volts. Ver o que está acontecendo. Se o rádio está tendo alguma perca. Se tem componentes. E não tem parafuso traseiro. Aqui atrás. Deu uma poeira que só. O caminho vieram. Aqui a gente já vê minhoquinhas. Tem por cima de diodos. Aparentemente um rádio normal. Sem ter muita modificação. Vamos dar uma olhada. Aqui em cima tem. As gambiarrinhas. Aqui temos até um. Um resistor aqui. Para fazer o. Nossa. O cara colocou 15 ohms. Rapaz. Para fazer o retorno. Está até colado o papel aqui. Grudado. Vamos ver. Vamos ver o que acontece aqui com o rádio. Já tem modificação na placa do E. Se tiver legal. A gente vai permanecer assim. Se não tiver legal. A gente vai modificar. Enfim. Vamos dar uma olhada no radinho. Para depois falar alguma coisa. Valeu turma. Um abraço. Tchau. E aí está turma. E aí está. O rádio do Paulão. Não tive muita opção. A não ser. Desmontar ele completamente. Para desmembrar. O painel. Aqui a gente já vê. Muita sujeira. Muita poeira. Isso é prejudicial. Aos. Potenciômetros. Tá. Olha só. A situação. Que está. A placa de eco. Olha aí. Tá vendo. É. Aqui nós temos muitos fios cortados. Está uma lindeza também. Aqui. A forma que foi instalado aqui. O esquema de bip. Né. Olha aí. Para ter um bip longo e um curto. É complicado. Né. Aqui também a gente vê. Muita poeira. Olha lá. Muita. Pode travar o reloginho. Né. Então está aí. Mais ou menos assim. Esse aqui é o rádio do Paulão. Vai passar por uma. Limpeza geral. Tá. Uma correção. Em todo o filamento. Um a um. Tá. Aqui. 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 O rádio. Defeito. Detectado. Da. Osciladora. A gente vai trocar. Temos capacitores aqui. Chamuscados. Tá. Resistor também. É. Super. Aquecido. Tá. E. Nada mais. Né. Também. Do que uma boa limpeza. Né. Aqui a gente já vê. Que quem trocou. O. O modulador. Lambreco de. E a placa. Aquele encardume. Que a gente já está acostumado. Ver aqui. Né. Aqui a gente vê. A poeira. Não é pouca. É bastante. Tá. Pra honrar de novo. Tá bem. Né. A tampa aqui. Também. Ó. É muita poeira. No alto-falante. Ó. Os. Kenobis. Né. Os. Kenobis. Também. Tá bem. Então. Eu não tive. Outra. Opção. A não ser desmontar inteiro. Refazer do zero. O. Defeito. Localizado aqui. Na parte do VCO. Tá. Rádio também. Tá com. Uma resistência. A gente vai modificar isso aí. Voltar o filtro. Original. O BIP original. Né. Porque. Tudo aquilo ali. Da forma que foi feito. Tá. Inadequado. E não vai ficar bom. Né. Se é um rádio. Pra ele usar. Tem que fazer da forma correta. Não adianta. Muita modinha. Porque. Modinha. Só danifica. O. O. O aparato. Ok. Turma. Então. É isso aí. Né. Por hoje chega. Segunda-feira a gente volta a bater em cima desse rádio. E eu tô saindo de viagem. Finalzão de semana. Um abraço. Tchau. Tchau. Bom. Vamos lá turma. A rádio do Paulão tá aqui. A placa já tá. Mega limpa. Tá. E a gente vai começar a montar ele. Plaquinha do Eco também. Ó. Tá. Bem limpa. Vou só. Focar isso aqui. Melhor. Porque Deus o livro. Né. O cara falou aí. Que minha câmera é um lixo. Nem discutir porque é mesmo. Agora vamos começar a montar o rádio Paulão. De Barretos. Vamos ver como é que vai ficar. Bom turma. Vamos lá. É. Mexendo aqui no rádio dele. Voltando aqui as ligações do fio do filtro. A qual tava ligado aqui no Eco. Tá. Aí eu tô vendo aqui que foi feito uma modificação bem. Bem estranha aqui né. Mas. Foi feito pra repetir o Eco aí. Então. Vai dar. Começar a atropelar. O Eco. Conforme as palavras for. For entrando no processador. Vai começar a atropelar com o tempo. Né. Não vai ficar legal. Muito. Muito legal não. Que é muito tempo. Pra esse processadorzinho aqui. Tá. Aí. Eu vi dois fios levantados. Aí eu peguei e puxei. E era esses dois aqui que tava junto. Aí eu fui. Caminhando aqui. E vi. Novamente aí. O desserviço né. Gostaria de saber. Quem que é. Que esse não é o primeiro rádio que eu pego. Né. Desse jeito aí ó. A chave da sintonia né. O Fine Cors. Cortado os fios. Né. Isso aqui não é quebrar o queixo. Isso aqui é destruir o queixo. Entendeu. Eu vou refazer. Né. Da maneira. Que tem que ser feita. Mas. Quem usa cortar os fios. Do Fine Cors aí. Né. Do clarificador. Vou falar pra vocês hein. Volta. Pra escolinha. Pra escolinha. Pra aprender que. Se isso aqui foi colocado. Aqui. É pra atuar. Tanto de dentro. Quanto o de fora. A unificação de sintonia né. Você. Unifica com qualquer um dos dois. Unificou. Escutou. Já era. Tá na sintonia. E do jeito que tá aqui. Só vai ter a atuação. Né. Do. Do potenciômetro grosso. Então. É. Besteira isso aqui viu. O fininho não tem. E não fica bacana. Uma. Porque. Aqui não tá feito. A modificação de sintonia. Nem a pau. Tá. Então. Não vai sintonizar. Esquece. 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 Não é fazendo isso aqui. Que vai achar que. Ah. Eu cortei os fios. Não. Tudo errado. Vamos fazer isso aqui. De maneira correta. Agora. Vamos. Estar apresentando. O rádio do Paulão. Tá. Rádio completamente limpo. Placa. Tá. Totalmente limpa. Feita a sintonia. Rádio limpo. Interno. Externo. Rádio. Totalmente limpo. Tá bom. É. Rádio que corria sintonia. Não corre mais sintonia. Tá instável. Tá bom. Frente. Acendendo. Bacana. Desligando a frente. Acendendo. Vamos. Agora. Acabar de montar ele. Que as tampas também foram. Todas elas limpas. Né. Montar ele. E já já. Nós vamos estar fazendo apresentações. Ó. Tubarão. Testando um rádio aqui. Um VR9000. Como é que escuta a gente por aí? Câmbio. Bacana. Tá bom. 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 Tubarão. Tranquilo. TKS. Um abraço aí. Obrigado. E assim tá o rádio aí do Paulão. Tá. Frente. Acendendo. Aí ó. Filtro. Atuando. Eco né. Alô. Alô. Tá aí ó. Retorno. Eco. Eco. Oi. Oi. Agora nós temos o eco. Oi. Oi. Alô. 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 Tubarão. 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 Bacana. Oi. Tá aí ó. Bip. Sem bip. Com bip. Rádio totalmente limpo. Escala de potência. Eu vou tá mostrando aqui pra vocês. Acompanhar. Deixa eu aumentar aqui a altura do suporte da câmera. Tá. Acho que eu vou ter que apagar essa luz aqui pra vocês enxergar melhor ali né. Tá aí. Vamos lá então. Passar aqui pra. Aô. Trinta e dois watts. Aô. Show de bola. Oi. Radinho agora na sintonia certinho. Pena nós não ter uma propagação aí pra fazer o teste. Senão que é o, o, só, só mete o retorno, tá? Só dá o clique. Tá bom? Sem retorno. Com o retorno. Oi, oi. Vamos chegar mais perto. Passa pra cá. Medidor de estacionária. Tá. Cal. Estacionária. Atuando certinho. Ó. Tudo funcionando conforme tem que funcionar. Rádio totalmente limpo aí. Tá ok? E é isso aí. Oi. Sem muita filominha. Oi. Rádio funcionando bacana. Esquelche. Bandas. Tá bom? Lá do... Primeiro canal. Vinte e cinco seiscentos e quinze. Ao vinte e oito trezentos e cinco. Que seria aqui. Tá ok? Rádio. Corretinho. Pena não ter propagação, né? Pra gente fazer um teste mais longe. Mas a gente vai continuar no teste. Tá bom? O rádio aí já ficou ligado o tempo suficiente. Pra ver se ele tá correndo sintonia. O rádio ficou instável. Tá bacaninha. E é isso aí. Tá ok? Valeu, turma. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.